Música Fala galera do Youtube, eu sou o Paco Atual, bem-vindo mais um Delinquedo na Cozinha E hoje eu convido a vocês a fazer uma sopa de abóbora com maçã preta Aproveitando o filtro e vai embora, é uma ótima oportunidade Eu espero que vocês gostem e sigam as nossas páginas nas redes sociais E vamos brincar na cozinha Música Música Então, a gente começa a ver o vídeo Derretendo a manteiga Se você ficar com medo da manteiga teimar, você pode pôr um fio de óleo de azeite E assim que derreter a manteiga, a gente vai colocar a cebola Pra dourar a cebola E assim que dourar a cebola, vamos colocar o alho E o jeju Não chegou a dourar a cebola, mas murchou pelo menos, né? O dos dois, ficou transparente Bem, vamos colocar a abóbora Vamos colocar a maçã verde E vamos colocar o nosso caldo de frango Ou de galinha E esse eu não preciso mostrar pra vocês como que se faz, né? Música Bem, e vamos deixar cozinhar a abóbora Pra maçã Para depois a gente bater no liquidificador Ou no mixer Aqui eu vou usar o liquidificador Assim que cozinhar a abóbora Vamos pegar o Mixer Levando isso aqui E vamos Bater Bem, depois de bem batido Voltamos Para dar uma engrossadinha No fogo Música Música